O que você é capaz de fazer para ajudar quem precisa? É capaz de doar uma palavra amiga, um abraço, quem sabe o seu tempo? Que tal um banquete como esse aí? Não é qualquer banquete não. Tem comida com fartura, refrigerante e de sobremesa salada de frutas e sorvete. É alimento para quem vive na rua, para quem dorme ao relento. Para quem não tem de onde tirar, nem para comer. Hoje o meu domingo custou com cheio, graças a Deus, com fartura. Esse casal e os três filhos pequenos vieram do Pará. Estão vivendo em um quarto, sem móveis e sem dinheiro também. Estão contando com a solidariedade das pessoas. Por enquanto a gente ainda não temos nada ainda, mas nós viemos para cá, nós estamos conseguindo uma melhora. Como a gente está morando lá numa vila, a gente pede para as vizinhas. Todo dia a gente pede para fazer isso aqui, porque tem que fazer um cafezinho de manhã, né? Menino um café para dar para os meninos. Aí eu peço lá e as vizinhas deixam a gente, graças a Deus, elas deixam cozinhar lá. É, a realidade é dura para muita gente. Mas fica mais fácil quando a gente encara com fé. Conforme dá vontade de Deus, Deus melhora tudo de onde nós botar ele na nossa frente. Se depender desse pessoal, comida não vai faltar. São mais de 80 voluntários trabalhando para não deixar ninguém dormir com fome. E para alimentar tanta gente, os voluntários começam a trabalhar muito cedo, por volta de meio dia, para começar a servir sete horas da noite. E toda semana, duas vezes na semana. A senhora já está fazendo isso há 10 anos, dona Francisca? Há mais ou menos 10 anos. Como que a senhora se sente fazendo isso? Eu me sinto muito bem, né? É a minha realização pessoal. Porque aqui a gente vem doar e a gente ganha muito mais do que doa. E será que a comida é boa de verdade, hein? Sabe aquela história de quem cozinha com amor, cozinha bem? Deliciosa! O Caio concorda comigo. Não quer nem conversar comigo, gente. A salada de fruta está tão boa que ele está muito ocupado, né? Não, Caio? E aqui, todo mundo tem tratamento VIP. Comida servida na mão, quentinha. E vê ele sorrindo para nós, desejando tudo que a gente tem de novo. Muito bom. E o maior presente para os voluntários é sentir a gratidão das pessoas. Eu fico muito feliz, porque eu sou beneficiária, não só eu, como outras pessoas aqui. Eles têm, assim, aquele amor de Cristo pela vida do ser humano, né? Eles se esforçam para estar aqui duas vezes por semana, sem falta, durante o ano inteiro. Doando comida, uma palavra amiga, música. Doando tempo e amor. E sabe quem ganha com isso? Nós ganhamos muito mais do que eles, muito mais. Muito mais. A gente sai daqui muito mais realizado. A gente sente muito mais a presença de Deus na simplicidade, sabe? Na carência deles, na atenção que eles dão para a gente. Não tem preço. Esse aqui, olha, vem aqui conhecer. Vem, traz sua família. Vem aqui conhecer os irmãos. Porque eles também são humanos. Eles são aquele irmão que talvez acham que já está jogado. Mas o Senhor está resgatando. Isso tudo só nos dá a mesma certeza do seu Miranda. É que ainda existe gente boa no mundo. Ainda existem pessoas que se preocupam com as outras e que têm fé naquele homem lá de cima. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. É a minha casa.